E aí pessoal, tudo bom? Sou eu aqui, Adriano, de novo no canal, e hoje eu trouxe uma coisa muito legal pra vocês. Fui no cinema ver Vingadores, e ao chegar lá, eu fui ao Cinemark, e eu descobri uma coisa muito legal. É um combo que eles estão comercializando dos Vingadores. Meu, mas o combo é muito legal, ele é constituído por esse balde aqui, olha que da hora esse balde. Um balde com a manopla do Thanos, ele é feito um plástico resistente, então você pode reutilizá-lo. É uma peça muito legal de se ter, e eu queria compartilhar com vocês aqui, que é uma boa aquisição pra quem vai lá agora pra assistir pra esses dias que você está tendo. Ele vem esse balde, no caso aqui meu balde ainda está sem as joias, certo? E aí ele vem mais um saco, com vários itens, no caso aqui, um pôster, um pôster do filme, um pacote de figurinhas da Panini, que é do álbum de figurinhas dos Vingadores, certo? Vem um Fini, que eu já comi a pipoca, dois refrigerantes grandes, e vem também o quê? As joias. As joias do Infinito pra você colocar na sua manopla, no seu balde manopla. As joias eu achei interessantes, porque as joias são feitas pela antiga Estrela. Antiga Estrela não, ainda existe a Estrela, mas é uma marca de brinquedos muito tradicional aqui no Brasil. E ela foi feita pela Estrela, né? Eu vou, depois eu vou colar, vou deixar aí nas redes sociais. Então quem quiser segue aí no Instagram. Vou deixar aqui embaixo meus dois Instagrams, que eu vou deixar bonitinho, colando as joias do Infinito pra vocês, pessoal. Esse combo ele custa, pelo menos aqui em Campinas, eu adquiri ele por R$65,00. É um preço um pouco salgado, na minha opinião, porém, é um item bem legal de se ter em casa. Um item que eu gostei, me chamou a atenção, eu queria ter ele. Até porque, pra lembrar, que é um filme que fechou um ciclo e tudo mais e tal, eu acho que vale a pena, e é um material bem resistente e tudo mais. Vale a pena o teu investimento para um item pra você ter aí pra sempre na sua casa, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês, esse vídeo aqui não foi patrocinado pela Cinemark, eu trouxe porque eu achei mesmo interessante, pra mostrar pra vocês. E aí, sigam lá nas redes sociais, depois no Instagram, pra vocês verem como ficou com as joias do Infinito. Beleza, pessoal? Vou nessa. Até a próxima. Fui. Um grande abraço. Um grande abraço.